Façam aí o depoimento pra câmera, façam aí o depoimento. Olha, tá filmando? Tô. Tá filmando? Tá filmando. Olha, eu nesse momento, eu, Guilherme... Vai se fuder. Eu... Vai se fuder, porra. Depois a gente dá o tempo pra fazer o depoimento. Eu, Guilherme França Baia, gostaria de dizer nesse depoimento que eu estou mal. Não é pouco mal, nem muito mal, mas é bastante mal. Ao ponto de eu estar em outra dimensão. Eu estou vendo ele como o king size do Rio de Janeiro. Porque a situação nas barcas do Rio, Niterói, tem tudo pra melhorar. Assim que a suruba na Jumboquete... É o quê? É o quê? Ai, viado. Viado. Assim que a suruba na Jumboquete... Parar. Porque lá está ocorrendo muitas execuções. Eu sou o Alexandre do Santos Lima. Eu sou o King Size do Rio.